Olá pessoal do Tutoratec, hoje a gente vai aprender como juntar PDF online grátis, sem programa, pelo celular ou pelo computador Aqui neste vídeo você vai aprender como unir dois PDFs em um só PDF Primeiramente pessoal, você vem aqui no Google e vai pesquisar por juntar PDF E em seguida você vai selecionar o site, a opção, onde tem aqui o URL Small PDF E você vai escolher pessoal, este primeiro link, onde tem esse endereço Small PDF Você vai clicar no primeiro link, onde tem Small PDF e você vai aqui para essa página Pronto pessoal, nessa página a gente vai aprender a forma mais fácil de combinar os seus arquivos PDF É só você clicar aqui em escolher arquivos, vou escolher aqui os meus Pessoal, eu separei aqui dois PDFs, um que é uma imagem de um gato e o outro uma imagem de uma flor Vou selecionar aqui primeiro o PDF que é do gatinho Pronto pessoal, em seguida a gente vai clicar aqui nessa primeira opção Onde tem combinar arquivos, organize e combine PDFs inteiros da maneira que deseja Em seguida escolha a opção Pronto pessoal, aqui a gente já consegue visualizar uma prévia do nosso PDF E em seguida vou selecionar o próximo PDF para a gente fazer a junção É só você clicar aqui no simbolozinho de mais, adicionar mais E em seguida escolher arquivo Novamente vamos para a nossa galeria e em seguida vamos escolher o segundo PDF Que é esse segundo arquivo onde tem a flor Pronto pessoal, aqui a gente já viu um prévio de como o nosso PDF vai ficar Lembrando que você tanto pode usar qualquer PDF Seja PDF de imagens, PDF com links, PDF com textos Você consegue converter e juntar qualquer tipo de PDF Agora é só você clicar aqui nesse botão, juntar PDF E em seguida a gente vai ver algumas opções Onde podemos salvar no Dropbox, salvar no Google Drive Ou simplesmente baixar um arquivo Então em seguida aqui vou clicar em baixar o arquivo E já vamos ver como foi que o nosso PDF ficou Então vou clicar aqui em abrir arquivo E vou mostrar como ficou o nosso PDF Veja que as duas, as três imagens já estão juntas em um só arquivo Em um só PDF Então pessoal se essa videoaula lhe ajudou Deixe seu gostei, inscreve-se no nosso canal E até as próximas dicas